Sai daí, ô! Ai, caramba, minha mão fica vermelhona, rapaziada. O Júnior que gosta de ficar batendo na caetilha assim, ó. Só de catraca. Ó o efeito, ó. Sabe qual é o efeito? Tá bonitona, tá bonitona? Efeito gradiente. Sabe quantos polegados isso daí é essa caetilha? Trinta e oito. Tá, pô. Isso aí tá o físico do homem. Mostra. Faz o shape. Chega as leias, fica mostrando. As costas agora. Dorsal. Ô, louco, Dudu. E essa cicatriz aí é o quê? Cirurgia. Ah, cirurgia? Do quê? Do desôfago. Desôfago? Você fez quantos anos? Quando eu nasci. Ah. Tá fazendo o quê? No final, meu peixinho arrasou. Eu só tive que ir a ravioura. Calma, dá pra colar esse aqui. Você não vai jogar fora, não, né? Não, não vou não. Só tô sem fita. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Ó a carreira que eu comprei com o alemão, ô, Dudu. Dá um ligue. Gostou? Caramba, bem da hora, hein. Sabe qual desenho é esse aqui? É 3D. É, é isso. É 3D catavento, João. Já foi no catavento, museu do catavento? 3D é foda. É igual a minha, João. Então é isso, rapaziada. Tá começando aquele videozão aqui no meu canal. Se você tá chegando agora e é novo, seja muito bem-vindo, mano. Eu te convido a deixar o like aqui. Meta de 10 mil likezão nesse vídeo, certo? Que hoje o alemão cansado, cansado, vai enrolar essa linha aqui, mano. Linha Veracruz, mil jardas, família. Essa daqui é a melhor linha que tá tendo, certo? Que a gente tá empinando atualmente. Então, mano. Alemão, você não vai se arrepender de estar enrolando essa linha aqui, mano. Fechou? Quer começar enrolando? Você olha pra qual lado? Deixa eu amar aqui pra você então, rapaziada. Ó, se você tá chegando aí, ó. Não se esquece de se inscrever que a gente tá rumo a um milhão. Falta muito pouco. Dá essa moral pra gente aí, certo? Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. O alemão tá de carretilha nova. Segura aqui. Carretilha nova, linha nova, pipa novo, chilena nova. Agora vai ter que cortar geral o alemão, certo? Então, ó. Vamos ver, rapaziada. Olha o tanto. Era do mesmo tamanho que ele tinha a outra, né? Fala, alemão cansado. E a sua, Dudu? E a sua caretilha? Tem que dar uma reforma nela, hein, mano? É do mesmo tamanho da dele? Não é maior? Menor. A dele é menor? Não, eu já tô sentindo. Já tá sentindo? Já pega um pouco o alemão aí, já, ó. Tá bom. Vai dar um pouco de chilena pra ele, alemão? Vai ou não vai? Não vai nada, alemão. Cada de ser mentiroso. Já vamos sair desse sol. Que sol? Tá sol? Hã? Tá até com a mão do sol. Tá com esse ocorão aí de doido? Né? Já, ó. Rapaziada, ó. Tá chegando aí, certo? Já vou dar um spoilerzinho pra vocês. Amanhã, segunda-feira, a gente vai estar indo lá nos Correios buscar a minha linha nova, mano. Dente de tubarão já chegou fortalecendo, certo? Doze mil, seis mil, camiseta. Mano, tem de tudo que a gente vai estar buscando lá, certo? Então, ó, não esquece de deixar o like se inscrevendo aí. Qual foi, Jão? Parecendo um besouro que só. Besouro e você, ó. Ô, o peixinho desse aqui é meu? Vai lá pro festival lá do... Do... Do Newton. É, doido. Miguel Brava. É, pô. Onde que é isso? Oxe, lá no... Newton. Não sei nem onde que é isso. Viva da Virginia. Quando você quiser que eu enrola um pouco, você fala, Jão. Tá bom? Você que eu enrola um pouco? Tá, sim. Eu não acho que eu enrola um pouco. Tá, também. Deixa eu enrolar um pouco agora, então, Jão. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, rapaziada. Tá suave? Ah, você enrola igual frouxo, mano. Bate na carretilha, Jão. Fala assim. Morrigão, mano. Quer enrolar, Jão? Dá aí que você vai ver. Você não estoura a carretilha. Então vai. Dá um pancadão aí, então. Pancadão, tá. É. Vamos marcar aí, vamos marcar aí, ó. Cadê o porradão? Quero ver o porradão. Mesma fita. Não tá mudando nada. Nem sol. Ó o carro aí, ó o carro aí. Vem pra cá, ó. Cadê aí, goidão? Tá mudando nada. Mesma fita que eu tô enrolando. Assim que ele é lento, assim, ó. Então vai, Jão. Enrola fortão aí. Tá aqui na casa, não. É, tá mais ou menos, ué. Dá pra o Gabriel enrolar pra ver se ele manja aí. Enrola aí, Gabriel. Enrola aí, Gabriel. Você é o bonzão? Não, não, Jão. Aquela enroladinha aí de cria. Quero tomar água. Pode tomar água, Lino. Jão. Ó o Gabriel, o Gabriel enrolando. Grossão, grossão. Não comezinho pra você, ó. Já pega um teco chileno aqui, Dudu. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Já pega a chileninha aí, já. Daqui, daqui. Fazer 30 segundos com você, hein, meu mano. Posso amarrar pelo menos? Amarra aí, amarra aí. Enquanto ele vai enrolando aí aqui, ó. 30 segundos pro Dudu, hein. Eu vou ficar puxando. Não, pra correr. Cansou, cansou? Achei. O Bial vai enrolar um pouquinho agora, rapaziada. Mil jares demora muito, mano. Olha, irmão, já. 30 segundos. Tá zoando já. Vou dar um tequinho só. Ó, minha chilena. Tem que ser humilde. Tecnologia é da Peppa Pegs. Peppa Pegas. E o que é que dá, irmão? Tem? Dá tecão? Não, não. Achei de chileno. Ixi, o Gabriel de brincozinho, rapaziada, ó. Ó, sempre que vai furar essa cadeira. Ó lá, vira aí, vira aí de lado aí. Bota a mão na cara agora. Nossa, ó, ó, ó. Ai, cara, hein. Doeu pra furar? Não. Eu tenho mó vontade de furar, mas se eu furar, minha mãe logo me bate. Rola, enrola, enrola. Vai pra enrolar o resto. É mesmo. Eu me enrola, 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 enrola. Boa, 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 boa. Acabando, hein, cabana, hein, rapaziada. Acabou já. Enrola, enrola, enrola. Ih, acabou. Pode enrolar, Dudu. Pode enrolar um pouquinho aí, ó. O alemão deixou. Deixa eu enrolar, deixa eu enrolar. Segura aí. Deixa eu enrolar. É, rapaziada. Mil jares de Veracruz. Já tá acabando já. Aí, rapaziada. Em 30 segundos eu consegui enrolar mil jares. Ah, para, não foi 30 segundos, não. Enrola logo aí, meu mano, Dudu. Não é doido, não vou segurar nada, você enrolando igual o doido. Enrola aí, meu mano. Não, é pra você enrolar. 30 segundos. Vai enrolar a bagulha frouxa. 30 segundos, já foi. Devagar, Dudu, vai rasgar a mão dele, Dudu. Já é, tá bom, hein. Tá bom, Dudu. Tá bom, Dudu, já tá bom. 28, 30, acabou. Pronto, estourou, João, estourou. 30, você vai ficar feliz agora, né? Vai cortar geral com esses 30 centímetros. Vem gravando. É, Lucas. O celular descarregou, rapaziada. Mas, ó, Dudu enrolou 30 segundos aí de linha chilena, ó. Toma, meu mano. É nóis. Cadê, alemão? Bora, macha? Já amarra aí, já amarrou. Já vai já? Vai pra igreja? É nóis. Tamo junto. Boa. Coração. A mãe encosta aqui. Vai, alemão, amarra aí. Faz aquele nozinho de cria aí. Humãozão. Ó, Gabriel, já tá empinando ali. Deixa eu laçar aí, João. Na humildade. Aí, Júlio, você falou que ia deixar eu laçar, João. Aí, aí, Júlio. Deixa eu laçar ali, deixa eu laçar ali. Aí, aí, aí. Tá aí, ó. Boa. Eu tô aqui, hein? Tá, segura aí. Eu vou rascar. Solta, 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 solta. Solta, solta. Bora, Wendel. Lassa isso daí. A branca. Mas é boa. Tava cortando os caralhos lá no puxão lá. Jogou. Jogou. Bem no liso. Nossa. Cortou a parada agora. Tem que aparar. Tem que aparar. Tem que aparar. Tem que aparar, vi. Oxe, volta. Essa. Representando. Aí, ó. Aí, ó. Tá aparecendo a tuna. Oxe, cadê a raia? Oxe, cadê a raia? Ixi, sumiu. Sumiu a raia. Sumiu logo com a raia. Ei, Júnior, perdeu logo a raia do cara, mano. Perdeu logo a... Ó, o cara. Forrando a salsicha. Ixi, Jão. Vai chegar na besteirinha. Vai dar pra ver não? Forrando a salsicha, ó. Ixi, logo a linguiça. Ficou sabendo quem tava bebendo ontem? O Júnior? Deixa eu ver. Deixa eu descer uma dózinha aí. Vai chover. Tava tomando o quê? De trinca, Júnior. Tava tomando o quê? Você tava tomando o quê ontem? Tava tomando o quê ontem? Não, eu tava bebendo não, Jão. Não. Eu só passei no pichão, mas tomei um reluqueiro. Olha, já tá enrolando já, véi. Por aqui pra mim. Nossa, a chile já tava... Vou cortar minha mamãe. Vai enrolar tudo, alemão? Só um tecinho mesmo? Desfalear o dedo aí, você vai ver. Vai deixar um chileirinho pra mim? Amanhã eu vou buscar dentro de tubarão lá nos correios. Seis mil, doze mil. Aí se eu quiser enrolar um pouco... Ah, poxa. Olha o pó saindo na mão do Júlio. Vai deixar um pouquinho pra mim? Pra me empinar? Eu tô sem, nós tá sem, né, Júlio? Fala. É por causa das vaca magra. Aí, ó. Ixi. Aí ele vai desfalear o dedo na... Aí, ó. Olha o pet que comeu a sua linha, ó. Esse é um reluqueiro, viado. Tá no estirante. Você me cortou hoje, mano. Mais que justo. Ah, não. Vamos ver. Tá bom já, né? Vai desfalear a mão, hein? Vai desfalear a mão. Amanhã eu vou buscar mais dentro de tubarão. É mesmo? Aí você já enrola de doze mil. Hein? Deixa eu colocar lá doze mil toda. Aí, vai deixar um tequinho? Aí, Júlio, vai deixar a panora assar aqui, ó. A do Júlio também já acabou, ó. É isso, rapaziada. Então, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorou? O alemão agora tá com os peixão aí, ó. Tá com a carretilha nova, a linha nova. Corrado. Vai cortar geral, certo? Ai, alemão. Pode pegar, Júlio. Pode. Me deu esse daqui, que amanhã eu vou buscar a minha linha dentro de tubarão, certo? Então, hoje a gente vai estar gravando com essa linha aqui. Tecnologia da Pipa Pig. Amanhã vamos estar buscando a linha dentro de tubarão no escorrer. Vai ter muito relu pra vocês. É isso, alemão? Tamo juntas, então? Tá felizasso? Então, é isso, meu mano. Tamo junto, família. Me segue lá no Instagram, pessoal, Candeline. O peixão estava assim só, ó. Eu vi lá antes. Ele calou pra assim, ó. No Insta. Não, o bichão. O bichão tava aqui, ó. Não, o bichão ele tava assim, ó. Meia noite, uma hora da manhã, ele, ó. E as duas? E as duas? E as duas? Só ficou assim, ó. Tava mamando. Tava mamando na junta ainda. Ixi, Júnior, essa história aí. Rapaziada, me segue no Instagram, Pesó, Pobelar, né? A gente tá arrumando 100 mil, demorou? Vai ter mais vídeo pra vocês. Ativa as notificações, se inscreve no canal. O alemão quer falar aí com vocês aí, ó. Rapaziada, deixa muito like. Vamos ajudar o Andy. Vamos tirar o barulho alto. Que qualquer dia aí, nós vai ter a festa. Ô, louco, festa de um milhãozinho. É, tá perto, tá perto. Deixa muito like, se inscreve lá no Instagram dele também, que eu jogo online. E é isso, falou.